Os assentos por indicação são de uso preferencial, respeitem esse direito. Senhores usuários, boa noite. Este trem tem como destino a Estação Calmo, Viana. A CPPM deseja a todos uma boa viagem. A CPPM deseja a todos uma boa viagem. A CPPM deseja a todos uma boa viagem. A CPPM deseja a todos uma boa viagem.